A água arrasta carro no município de Mairi. Na tarde da última segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020, choveu forte na região do povoado do Uruçu, no município de Mairi, Bahia. Um uno de cor branca foi arrastado pela forte correnteza no riacho de Nuquinha, entre os povoados do Uruçu e Teobaldo. O motorista conhecido como Alan Nutricionista, de Mairi, conseguiu sair do Uno. Segundo informações de internautas, um trator que foi puxar o veículo ficou atolado. Amigos informaram que o motorista perdeu o celular, notebook, dinheiro e cheques. Na referida região, choveu mais de 120 milímetros. Ainda falando sobre a chuva em nossa região, nos últimos dias choveu forte do povoado de Manguinhas, município de Mairi, Bahia. O rio Jacuípe, conhecido como rio Lusquira, está transbordando. Segundo informações de moradores, choveu mais de 120 milímetros na região. Estou passando a pílula. Estou passando a pílula. Ai, amor. Em outros povoados, distritos e na sede do município, também choveu. E a sede do município está o número. Obrigado.